Eu acho que a motivação, o trabalho que ele faz é muito bacana, ajudar o próximo e eu indico para qualquer pessoa isso daí. Eu vou falar isso para a minha família, para qualquer outro dos meus amigos. Quem quer buscar um crescimento na vida e não consegue, está aí o resultado. Se puder ter um curso com ele particular, que é muito gratificante, parece ser muito gratificante isso. E eu vou buscar isso daí para mim.